Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 23 aqui do canal Hoje a gente tá aqui no episódio 3 galera, eu vou fazendo alguns pantinhos né E é o seguinte galera, eu tava assim meio assim paradão aqui na fazenda porque tava chovendo cara Ela tava de noite já e eu passei pra setembro e tava chovendo agora que parou a chuva então A gente vai dar início aos trabalhos agora Já coloquei o nosso John Deere ali né, já cultivou bastante o campo Nossa coleta de dedos de farinha tá terminando de colher o campo né Ok funcionário, então vai tá dando início hoje Primeiramente o que eu vou fazer, olhar o que que tá pagando bem Olha o que que tá pagando bem, entendeu? E o que compensa pra comer isso de fazenda A soja é o seguinte, a questão da soja é que ela não rende muito, só que ela paga muito bem E só já acho que no começo da fazenda aqui no FESA 23 não é um bom investimento não Porque você já não tem muito dinheiro, aí se você ficar guardando muito é perigoso Se a falha é a gente conseguir vender, entendeu? Então eu recomendo a você plantar um plantio assim mais simples né Que renda mais, mesmo que pague menos, mas que seja mais rápido né pra você vender Então vamos tá entrando aqui no nosso marcezinho né, entrando aqui os preços Olha só, a canola tá muito bem agora, ó, tá quase 2 mil dólares o litro Tem também a aveia, né, a aveia também tá boa, canola, aveia O sorgo tá até que tá bom, não tá tão ruim não O geral o sol tá em queda, o sol já tá quase 2 mil, mês de setembro, mas tá bom né Vamos lá, vamos ver, mas os outros tão, olha só, tem algodão também Mas algodão a gente não vai mexer por enquanto não, só depois do episódio 60 pra frente talvez né Tem leite também, a gente começa com as galinhas né, eu acho que eu quero os ovos né Mas, olha só os ovos aqui ó, então por isso que legal, cara, é setembro Bom, bom, a gente vai tá começando plantando uma canolinha, então Vamos lá né O show é ali, que aqui é só abastecer muito simples né Eu vou tá comprando, aliás, só plantando hoje mesmo, não posso precisar de quem sabe a gente já venda né Esse trigo né E compre os nossos maquinários de fertilizantes, entendeu Então vamos lá né, vamos lá Deixa eu parar aqui mesmo, que essa aqui ela só, ela só planta, ela não fertiliza E também não planta direto Ah, mas eu enchi aqui com trigo, é só apertar aqui, cara ó Vou pra aveia, pra tá cevada, e por, e aqui canola né Claro que tem mais cultura aqui nessa plantadeira né Pra ser plantado tem, tem soja, tem um sorgo, tem um rabanete, tem o capim também, pra você quiser plantar Tem bastante coisa né Beterraba eu acho que não tem não, acho que tem só naquela máquina que planta milho, algodão e soja Milho, girassol e beterraba é plantadeira né, essas aqui chamam de semeadeira, se não me engano Então, é só parar aqui na bola do campo e iniciar essa plantação né, vamos lá Olha aqui, começa bem do começo mesmo, começa bem do começo mesmo né Mas né, é o que eu recomendo, eu não recomendo você plantar soja sabe, porque você tá no começo cara, ele gasta muito, tá ligado Meio que você ganha muito, tá ligado, mas eu acho que não é um investimento assim mais, assim, produtivo que o começo tá fazendo né Claro que depende do que você quer plantar, se você quer plantar soja, você planta, tá ligado, mas é a minha opinião né Eu tô plantando canola porque é uma cultura assim, legal né Claro que não paga nenhuma coisa da soja né, ou girassol, mas é uma cultura legal né Tá vendo isso aqui né, olha só Aí, esse aqui é o estágio de plantio né Planta, passa o mês, aí é hora de aplicar o herbicida Aí passa mais outro mês, que é quando já tá grande já Aí você passa o fertilizante líquido Que é aquele que você passa com o pulverizador em vez O pulverizador verde custa 25 mil E o de herbicida custa 35, parece, é 38, não lembro É nessa faixa de preço que eu falei Olha só, a primeira volta já tá feita né A primeira volta já tá bem feita Eu vou tá fazendo um espantil legal aqui de canola né Apesar de que vai demorar muito pra plantar Pra colher ele é tão demoradão Mas pra plantar com essa plantadora aqui, cara Pra plantar com ela né Se tiver travando alguma parte do vídeo, eu peço desculpas né Porque esse meu gravador aqui, o cara é complicado Mas enfim, vamos lá né A segunda voltinha aqui E é um pouco ruim pra você ver né Que você tá apontando né Olha só que parece que já tá começando a aparecer falhas Eu plantar bem aqui, porque parece que é a linha que eu tô vendo mais Assim sem falhas né Observação A parte que tá sendo plantada E a parte que não tá plantada é muito semelhante A parte que não tá plantada né As duas são semelhantes Vou reparar aqui Olha só Clicou aqui, tá aqui lá Adquirido né Que é meu Tipo de produto A canola É, tá aqui Cultivo né Então crescimento cultivo Bônus de produtividade 0% Com canela fertilizada É fertilizante 0 É, rodaninhas tá a crescer Precisa de herbicida E precisa ser arado também esse campo Mas eu vou arar agora não Vamos voar a esse campo Eu acho que o investimento mais legal que a gente vai fazer A gente vai pegar e vender um desses master effects Não é que eu mesmo trato Não vender um No próximo episódio Não vender um E já vai tá comprando É Nosso maquinário Pra Pra tá começando a fertilizar nossos campos Desse equipamento Cara Olha aí Olha só Olha só E já tá chegando Eu fiz mais um episódio Nessa série de Farming Simulator No mapa A Bastonia Né Esquilando a Bastonia Passarendo o Nelbrum Mas enfim É só É Esperar Nossa Nossa máquina Que terminar de cultivar Aqui Cultivar não Escuta Plantar Aqui Mais uma Carreira A gente sai Episódio de Zero Eu já tenho que fazer episódio Eu espero que conforme vai por uma fase Não deve ser que você percebe o impresso Eu sei que eu sei que o impresso Você perde a essência dos livros Eu disse que tá mais fácil E é o momento Eu espero que tá fazendo vídeo Também a gente propõe aqueles objetos colecionários Né Então eu não sei o que vai acontecer Aqui pra frente Né Galer Chega Afinalzinho do conto Já Não sei Tá Já chega no primeiro episódio Né Eu quero agradecer a você A ex que assistiu o vídeo até aqui Né Não se inscreva Não se esqueça Né Aliás Né Vídeo de gravações Não se esqueça de Deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Isso não é muito importante Cara Porque se você só se inscrever Você vai receber esse vídeo Já depois de um bom tempo Às vezes nem recebe Né Então É recomendado que você ative o sininho Você recebe a notificação Uma hora que você vai ver O vídeo aqui Na sua série Né Esse aqui foi O nosso episódio de hoje Né No próximo Espero que a gente já Já tá contando Nós aqui Como é de fertilizar A gente vai precisar Seja um fato Né Mas enfim Né Isso aqui foi o episódio É Até a próxima E Fui galera Tchau 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 Tchau